Confira mais um dos destaques do leilão Evandro Carneiro do dia 26 de março, a obra de Ana Maria Maiolino. Artista que nasceu na Itália em 1942, mudou-se para o Brasil em 1960, onde iniciou sua formação na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro após uma passagem pela Venezuela. Sua obra visual aborda temas políticos, urbanos e cotidianos, além de questões relacionadas ao papel da mulher na sociedade. O lote 51 é um nanquim iguache sobre papel, datado de 1980, medindo 50 por 70. Nos anos 70, mergulhou na poesia experimental, o que elevou naturalmente ao universo do desenho. Sua abordagem explora a materialidade do papel, introduzindo cortes, dobras, costuras, palavras escritas e incisões gravadas, desafiando os limites da espacialidade. A partir da década de 80, Maiolino expandiu seu repertório artístico para incluir pintura e escultura em argila, influenciada pelo artista argentino Vitor Grippo. Seu trabalho escutórico apresenta uma preocupação com a gestualidade e a relação com a matéria, manifestada em objetos de parede e relevos. Ao longo de sua carreira, Maiolino recebeu reconhecimento internacional, incluindo prêmios e participações em exposições de destaque, como a Bienal de Sidney e a Documenta 13, em Cássio, na Alemanha. Recentemente, a artista foi selecionada para a Bienal de Beneza de 2024 e foi laureada com o Leão de Ouro pelo conjunto de sua obra. Essa obra vai a leilão no dia 26 de março, às 19h. Acesse o catálogo completo. A exposição fica até o dia 25, no escritório do organizador. Música Música Música